Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Fazendo um videozinho aqui da máquina que a gente está andando É uma CB500X da Honda, modelo novo Toda no LED, roda 19 na frente Pra vocês aí no canal conhecer a máquina Descarguinha diretinha Essa aqui é a moto do trabalho em Londres É uma moto de 2021 E zero quilômetro, ela está com duas mil milhas Essa companhia aqui é a companhia que eu trabalho de entrega aqui em Londres Vou mostrar vocês a moto de longe Para vocês conhecerem aí no canal a moto que eu trabalho Aquecedor no punho, lugar de bom GPS Esse protetor de mão aqui é por frio, está muito frio hoje Painel todo digital Muito bacana a moto Super econômica, super recomendo Para quem quer trabalhar no dia a dia Então está aí nossa máquina Espero que vocês tenham gostado Para quem está chegando no canal aí Ou está vendo esse vídeo pela primeira vez depois de anos aí trabalhando Meu nome é Rodrigo, sou de Governador Valadares, Minas Gerais Trabalho de courier em Londres, na Inglaterra Courier é como se fosse o motoboy aqui em Londres Vamos começar uns vídeozinho novo aí Depois de cinco anos parado Devido a eu ter um filho e agora ele vai fazer cinco anos, tem quatro anos e pouquinho E eu dei uma parada com os vídeos e eu estava trabalhando no carro No táxi de carro Então eu vou estar explicando isso mais para frente aí nos vídeos online aí Espero que vocês gostem dos vídeos Quem gostou, por favor, deixa seu like aí Compartilhe o vídeo Um abraço